Oi, é o piquei desse jeitinho Gente, eu juro que esse vídeo era pra ser assim uma brincadeira saudável Porque a Ráca já me pegou várias vezes Na verdade essa trollagem era pra fazer amanhã, né Só que eu vou ter que ir lá na casa da Ráca agora Já é tipo quase 11 horas da noite Mas a Ráca ela é muito ansiosa Ela é muito, extremamente ansiosa E assim, não teve jeito de eu conseguir convencer ela de amanhã Eu falei pra vocês que eu queria que fosse uma trollagem saudável, né Trollagem nunca é saudável, né Mas assim, as coisas começaram a tomar um rumo assim Que começaram a me deixar meio bolada E eu mandei a mensagem pra Ráca falando assim E primeiro eu comecei falando assim Amiga, você tá bem? E o Daniel? Ela, por quê? Sim, do nada? Eu falei, ah sim, porque eu quero conversar com você Amanhã eu falo aí Amanhã eu tenho que ir na zona sul E depois eu passo aí Ela falou, não, vou ficar puta com você Eu tô falando sério Aí eu falei, vamos gravar amanhã? Ela, vamos, então tá Aí ela falou assim, mas eu não quero saber Eu quero saber dessa pergunta Eu tô falando sério Aí ela começou, né E eu falei, amiga, não é nada demais Não sei o que Eu tô explicando pra ela, né E ela tá lá falando, ó Amanhã a gente se fala Eu falei, amanhã a gente se fala Não, de sacanagem Mas estamos super bem Hoje ele foi beber com os amigos dele Não sei o que Eu falei, então tá bom Amanhã eu vou aí Aí ela botou assim Fala o que você tem pra me mostrar Aí eu falei assim pra ela Amiga, para de ser ansiosa, cara Eu já ia aí Entendeu? Tipo assim Eu não quero falar por telefone Não vou falar Não tem como falar, na verdade Eu quero te perguntar Quero te mostrar Entendeu? Eu falei pra ela que eu tava gravando vídeo Aí ela falou assim Na boa, eu vou ficar muito puta com você Sério Aí ela botou assim Independente se você pode ter que mostrar ou não Você poderia falar sobre o que se trata Sério mesmo Eu não vou ficar muito satisfeita se você não me falar Mesmo que seja por áudio Tô falando sério, cara Se você for sobre isso Eu quero que você me fale Ou seja por qualquer coisa que seja Eu falo assim Ah não, amiga Se você tem outra coisa Ah não É isso e isso que aconteceu Enfim Aí ela foi falando Aí eu falei Tá, então eu vou pegar um Uber Então eu vou agora Mesmo correndo risco Porque eu tenho pavos de pegar Uber à noite Ela falou Ok, mas me mostra no telefone também Eu falei Não, já que você não pode esperar Eu vou aí Daí eu combinei com o Daniel Com o namorado dela Aí eu falei pra ele Vamos então 10h30 hoje A gente vai ter que ir de qualquer jeito Aí ele falou Beleza Depois eu compro o buquê Que depois eu acerto contigo Acabou com a gente Eu não consegui comprar o buquê Fui no Carrefour E só achei uma orquide de 9 reais 9,90 10 reais Comprei a orquide Vai isso mesmo E daí ele falou assim É Vou sair daqui a pouco então Que hora a gente vai se encontrar Eu tô tomando na rua E vou pra lá Falei Tá bom Já te conto Enfim Eu marquei com ele E agora ela falou Que tava super chateada comigo Não sei o que Ela falou assim Juro Sendo verdade Eu não tô puta Eu no fundo Sei que você jamais faria isso comigo Ela falou assim Você não me deixaria assim Sabendo de algo Você falaria por aqui sim Detalhe Realmente Se fosse alguma coisa Eu já teria falado pelo Whatsapp Não ia deixar ela assim Tão ansiosa né Aí ela falou Custa me dizer Aí eu peguei e falei Não vou falar Quer ver? Ai eu não vou falar por aqui Não vou falar Mas olha só Eu acho uma puta de mostrar Que ela Ai eu já tô falando sério Eu não tô brincando Entendeu? Porque tanto que Quando a gente não conseguiu Se conta que a gente fez A gente pegou o FaceTime Ai eu tô ligando o FaceTime Eu colo Tu me mostro pra FaceTime E daí eu falei O FaceTime que você vai te falar Então fala Ela botou uma cara de triste Ela botou Você tá me deixando péssima E pra você falar assim comigo Só me faz pensar Que só pode ser algo muito grave E não nada demais Como você disse Porque primeiro eu falei Que não era nada demais Pra ver se ela ia esperar Né Eu falei que eu não quero falar De jeito nenhum Então agora ela sabe Que é grave Bom Agora o Diego vai lá comigo Eu já preparei aqui A minha GoPro Ó Eu botei essa fita isolante aqui Pra poder não ficar piscando Porque tem uma luzinha vermelha Resumidamente Era pra ser uma coisa assim Muito saudável Mas ela tá muito bolada Cara Eu acho que ela vai me matar Detalhe A gente fez umas fotos assim A gente combinou De ele fazer umas fotos E tipo Eu vou falar aqui Eu tenho uma conhecida Que trabalha Amor Era pra ser uma coisa saudável Né amor Raca Eu vou te falar uma coisa Eu não tenho nada a ver com isso Tá Isso é coisa de Daniel E Eva Não Mas é porque é uma trollagem Dos namorados Super saudável Então Eu combinei de falar Que eu tenho uma conhecida Que trabalha lá na Serela Que falou Caraca Acho que aquele ali É o namorado da Raca E aí ela tirou umas fotos Na hora que ela tava pegando O carro dela Então as fotos são essas aí Que eu tô mostrando pra vocês Tá vendo E aí falta de profissional Cara Ele deixou o celular Tipo filmando Entendeu Gente ela vai ficar muito bolada Então agora a gente tá indo lá São quase 11 da noite E eu vou lá Tentar fazer essa trollagem Espero que ela caia Espero que eu não ria Mas acho que eu não vou rir não Porque eu tô muito séria E eu tô muito bolada com ela Porque ela tá puta comigo Eu acho que eu não confio nela Que eu não conto nada Mas enfim Vambora Meu cameraman Vambora Já estou ao caminho da casa da Raca Eu tô nervosa gente Ai meu Deus Eu não sei como que eu vou fazer Acho que eu vou chegar na casa dela E eu vou falar assim Amiga Me dá água Alguma coisa assim Pra poder O Diego Dá tempo né amor De você posicionar a câmera Tô nervosa A gente chegou aqui na casa da Raca Só que eu não vou sair do carro filmando Porque ela pode estar na janela Se ela estiver desconfiada né Ela vai ver que eu tô gravando Entendeu Que armação Então agora eu vou subir Eu não vou mais filmar com essa câmera Vou deixar a GoPro com o Diego E vou tentar disfarçar um pouco Antes de voltar pra sala Assim Sei lá Não sei A gente vai ver Vai tá filmando tudo Quando eu sair do levador Eu já vou deixar a câmera filmando Vou lembrar tudo Não sei se você vai atrás dele Só vai A cidade vai fazer isso Seu amigas Mostra ver Como que você vê Ah Mostra Aqui não Mostra Tipo assim Eu não E como que eu vou mandar pra você Sem saber Entendeu Aí eu vou te falar Já me antecibitei Já mandei um direct pra ele Ontem À noite Quando eu fiquei sabendo disso Ontem à noite Ontem à noite Aí tipo assim Ele meio que tipo assim Sabe quando fica apreensivo Mas quem te mandou isso Quem te mandou isso Tipo que ele não sabe muito Sabe Ele deve estar muito curto comigo Porque eu mandei um whatsapp pra ele Ele não me assinou Aqui ó Olha aqui Ah amiga Eu só posso mostrar Mostrando pra mim Essa parece demais Isso foi quando? Ontem Eu recebi meu ontem E tipo assim Vem se é tipo assim Quem avisa amigo é Aí falou assim Uma de uma amiga Que trabalha na Serela Eu não sei Não conheço a Serela Não sei se você acha Você não vai deixar ela O que é? Não Tá bom Vamos ver o que? Vamos ver o que? O que que acontece? Eu cheguei e liguei pra ele Hoje? Eu liguei pra ele Falando que você vem aqui Pra me contar alguma coisa Não sei lá o que Ele não falou nada Mas ele não fica apreensivo Ele porra Depois me conta Ele porra Por que não conta lá Com o telefone Sei lá o que Aí eu falei assim Não Ela é sobre mim Aí ele falou assim Ué Você deve ser muito grávida Pra sair da casa Sobre você? Você falou pra ele? Falei que era sobre ele Ah bom Você que se falou Que era sobre ele Não E ele falou o que? Porque assim De lado parece Mas o nariz não parece Sei lá Agora eu vou te lá Também falar agora Agora Eu vou ser bem sincera Ah sabe cara Eu posso falar Mil coisas na minha cabeça Primeiro que isso é uma pegadinha Porque desculpa cara Eu confio muito no Daniel Pra ele fazer isso Demais A única coisa que me deixou intrigada Foi que ele mandou mensagem pro Diego Ele mandou? Mandou Como é que foi o negócio da mensagem? Eita ele viu o Diego? Mandou pro Diego Não, aquele dia que a gente tava no japonês Que dia? Não, ontem Não, aquele dia Ele tem o meu telefone Aquele dia que a gente tava no japonês Não, mas não foi acusado Foi por direct Mas o que vocês querem que eu faça? Eu não espero não Cara Eu vou deixar você conversar com ele É óbvio né? Não é óbvio Eu sinceramente Eu só vim aqui Porque eu achei que você ia ter uma Você ia ficar muito chateada Entendeu? Não, é óbvio que eu ficaria chateada Se eu achasse que fosse verdade Entendeu? Como eu ainda tenho Amiga eu posso falar? Posso falar a verdade? O que eu acho? Pra mim é ele Tenho certeza do que é? Eu também acho que é ele Pra mim é ele? Já dá pra ver Que é a cara dele A garota que mandou Tipo, disse que trabalha Sérgio de margem Cadê a mensagem dela? Manda um e-mail amiga Agora você já vai achar Ninguém E eu acredito que eu não seja ele Então é índole dele Pelo que ele me fala Todos os anos que ele viveu com ele Enfim Eu não acredito que ele tenha feito isso Mas Eu não tinha dúvida Amiga eu tô quis pra ele me responder Eu já mandei as fotos pra ele Vou ver que ele vai responder Entendeu? Tipo, eu tô calma Porque caraca Eu tô em choque Eu tô calma Eu tava tão nervosa Eu chorei Não, 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 não Não, não, não Enfim Tava muito mais ter essa puta Xingando aqui antes Sabe? Mas tipo, agora eu não sei o que pensar Você é muito parecido comigo Eu sou assim Depois que eu abaixo Não, não abaixo não Eu sou nervosa Você entende o que eu tô falando? Tipo assim Eu já vi coisas tipo surreais Sabe? De descontrole De sair justamente Que sair quebrando tudo na minha casa Pegar o carro, aquele maduro E sair, entendeu? Só que assim Tipo, eu tô mantendo a calma Porque eu não consigo imaginar E tipo Se for a verdade Eu já vou continuar Muita fala De repente a ficha cai depois Porque cara Só é ver o que ele vai responder Eu tô tendo achar evidências De que eu não sei de verdade Sabe? Quer ver? Não, não Eu mando a última mensagem com ele Eu não respondo isso de graça Nem entro Eu nem fico online Ele não tá Ele não tá Ele viria Você tá tocando Ele viria a minha ligação Hã? Ele tá todo mundo Não, mas ele tá ali Ele viria a minha ligação Ele atendeu Ele atendeu da última vez Hoje ainda? Hoje Ele já tava lá? Tava Ele que foi mandando Milhões de fotos, amiga Tipo Eu consigo visualizar Eu acho que o carro dele Não tem essa palavra em cima Você consegue destacar É esse? Cadê? Você? Acho que é tipo um Um jipe O do lado é um Toyota Etis O prata Mas Não tá Maluca Que porra é essa? Tá maluca? Eu não consigo te ligar Eu tô É Se ele vier aqui Eu vou sempre falar O que eu tô falando Não tô entendendo Não é o que eu ligo pra ele Tá bem Quer que eu vá embora? Não Não, você tá Dormindo? É Nossa Não vai responder ou não Alô? Maluca Maluca Chegando pra ele Tô fazendo de besta Me mente mal pra caralho Você vai responder ou não, Daniel? Para de passar a voz Que você não consegue Ah, vai merda, Daniel Cara, você vai fazer isso Eu vou desligar de novo na sua cara Ou você mente muito mal? Vai responder ou não? É o que? Precisa responder assim Você tá morrendo? É mesmo Nossa, que eco, cara Que eco Teu quarto não tem seco Teu quarto não tem seco, Daniel Tá dormindo? Tô ligada pra Morgane Tchau Adora Isso aqui eu fiz de maior pra caralho Ele já quer falar pra mim Com uma mensagem Pra gente ligar pra ele Mas não sabe falar De vez que ele ia falar Por quê? Porque o quê? Por que que ele não quer falar? Por que que ele tá falando? Tá pra você estar morrendo? Agora desliga? Agora eu tô desligando Eu nunca farei isso, cara Ah, vai ser f*** Vai ser f*** Vai ser f*** Cara, é mentira É mentira Não é ele Quer dizer, é ele Não é uma brincadinha Por quê? Porque eu tenho certeza Porque eu tenho certeza Pelo que a gente falou Eu tenho certeza Não vale Você não vai me dizer? Não, não vou te dizer Depois a gente começa Você não vai me dizer? Não tem o que falar, amiga Caramba Olha, sinceramente Eu grito você Calma aí, calma aí Não, não quero que você grite Não, eu vou gritar não Você acha que ele agiria assim? Não sei Eu não conheço ele Eu conheço? Não, mas eu não conheço Você conhece Você tá conversando com ele Quatro vezes Eu não conheço Sério mesmo Eu acho, sinceramente Vocês têm que conversar Conversa Depois você me conta Até porque De repente você não tá querendo falar Porque você tá aqui Jamais O quê? Jamais Ah, ele sabe como é que é, amiga Então, jamais Eu deixaria de falar Porque você tá aqui Ah Ele faria tudo Ele me sacanearia Pra me pegar Mas ele não me traria E eu conheço justamente ele Por saber que ele Eu nunca diria assim Você mandaria essa foto Me atenderia Eu falei Tchau, amiga A única coisa que eu achei Porque você não ia aguentar Vai esperar até amanhã Pra dar É muito escravo Quem é? Alô, Ana? Alô Eu tava ali Eu falei Caralho Eu falei Eu falei Eu conheço Eu conheço Ela Eu conheço Ela Cara Eu digo Idiota Primeiro eu ligo pra ele Falar que tá na mãe dele Aí depois ele me atende mais Sabe Aí ele Aí ele tá online Responde Mas se ela tá desligada Eu não consigo falar com ela Amiga Beijo Namorado Amiga Ai É engraçado Amiga Como é que você vai arrumar Amiga Eu não tenho nem uma amiga Eu não vou tirar uma foto Caralho Que deu certo Oi É o Piquet Desse jeitinho Bem Bem Amiga 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 Tchau.